O cheiro fez cheirosice, gente. Olha o que que ele fez na volta. Olha o que que você fez! Oi, gente! Eu sou a Gero. E eu sou o Cheiro. E adivinha o que que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai fazer hoje, Gero? É isso mesmo, amores, que vocês viram aí no título. Um miojão turbinado. Que beleza! Ai, a gente tá com uma vontade de comer miojo já faz um tempão, né, Gero? E o Bibi dá aquele bem turbinadão, assim, cheio de coisa. Daí a gente fala assim, vamos fazer hoje? Vamos fazer. Vamos fazer junto com os amores? Vamos! Depois vamos assistir um filme comendo o miojão turbinado? Vamos! Então vamos lá pegar a nossa panelinha pra gente fazer nosso miojo? Quantos vamos? Quantos vamos a gente falou? Uns quatro? Acho que falamos bastante, hein. Gente, eu vou contar um segredo pra vocês. O cheiro sempre foi bem menor do que eu. Eu tenho esse tamor. Vai, monta na minha resposta. Não, tô brincando porque eu tô em cima da minha resposta. Vai, sobe! Vai, vai! Aí! Peraí, peraí! 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 Ah, que medo! Gente, antes da gente começar nosso miojo, eu queria mostrar pra vocês o jeito que Caio que dorme aqui na sala. Ela sempre encosta a cabeça e eu num sofazinho, né, Yuki? E aí, Yuki? Você tá dando a barriguinha pra fazer carinho? Como tá o travesseirinho aí, Yuki? Lentona! Tem um negócio aqui na sua orelha de ela. Aqui! Oh! Ai, perrengue! Tem um negócio aqui, ó! Aqui no seu suvato, aqui! Onde? A direta do Indiano! Acho que é vontade de comer miojo, gente! Ai, eu também tô com muita fome, Indiano! Olha, isso porque, gente, isso daqui não é a nossa janta, é o nosso lanche da madrugada, porque a gente já jantou hoje! É que assim, vou contar um segredo. Tentamos ser fitness. Hoje na janta nós comemos frango com salada. E também, o que que aconteceu? No fim, né, gente? A gente só piorou as coisas, né? A gente tentou ser fitness e vamos comer miojo agora da madrugada. Então vamos lá, a gente vai colocar cebola, porque acho que cebola é uma das coisas assim que nunca pode faltar, né? É verdade. Sim, e cebola vai combinar muito com o shoyu, Diano. E com o bacon que tá aqui, ó! É, então, ele já deu spoiler aí do nosso miojo. A gente tá pensando em colocar shoyu, fazer aquele tempero com shoyu meio adocicado, que assim, é um sabor que a gente gosta bastante. Muito, nossa! E acho que no miojo a gente nunca tentou fazer desse jeito, né? Não, vai ser a primeira vez. É que tem um bacon que eu faço pra ele, que é adocicado, que eu já fiz aqui no canal, foi no vídeo que eu cozinhei pra ele 24 horas, que ele gosta muito, daí eu pensei assim... Porque não, um miojo com aquele sabor, gente, aquele sabor. Nossa, vai ficar de vida, né, Diano? Então quando você corta a cebola, eu vou cortando o bacon aqui, tá bom? Aqui, ó. É, não dá. Tá ardendo meu olho, Pei. Você tá chorando de fome, já? Ah, é porque tá ardendo mesmo. Não precisa chorar, Diano. Daqui a pouco a comida vai sair. Diário e cheiro de fitness 2021. Mas calma, a gente ainda tem 11 meses. Pior que já entrou em fevereiro. Não, já entrou em fevereiro. Falando em fevereiro, daqui a pouco a gente chega em junho, que é nosso aniversário, como o tempo voa. Nossa, tô chorando, não tô aguentando. Comenta aqui abaixo que mês vocês fazem aniversário. A gente faz em junho. Olha, eu tô chorando, amor. Nossa, tá escorrendo, Diano. Tô aqui enxugando minhas lágrimas. Ah, meio que já tá despedaçando, então ele vai ficar quadradinhos dentro do nosso miojo. Turbinado. Turbinadão. Turbinadão da madrugada, né? Agora eu vou pegar aqui uma panelinha. Água, eu vou colocar azóio, porque depois a gente vai tirar mesmo. Se esquentar aí... Eu ia esquentar aqui pra você. Tem água aí dentro? Tem, eu coloquei. Ah, tá pra esquentar ali. Tá pegando aqui na panela pra esquentar e ele colocando ali. Eu já coloquei pra esquentar, mas não tem muito não, Dior. Talvez, eu não sei se tá com os dois miojos. Acho que tá sim. Ô gente, mas essa água que eu já coloquei, eu vou colocar ali dentro então, né? Enquanto a água tá ali esquentando, já vou abrir aqui os miojos. Aí a gente vai misturar aqui dois sabores. A gente vai misturar esse calabresa e esse carne desfiada. Daí é desse hot, que a gente gosta bastante. Ah, comeu hoje primeiro. Qualquer um. Vamos colocar o miojo primeiro? A gente coloca água primeiro que já tá segurando ali. Mas não, os dois de uma vez? É. Tinha que ligar com fogo, Dior. Ficou fogo. Eu acho que você tá dormindo já, hein? A água que esquentou. E a piscina. E, gente, comenta aqui se vocês também gostam de miojo. Comenta aí esse emojizinho aqui, ó. Esse aqui, de lamen. Ai, lamen. Cheiro feio e cheirozice, gente. Eu vou pegar o... Eu vou falar baixo pra ela me escutar. Eu vou pegar esse aqui pra lavar o milho, que a gente vai colocar milho também. Ai, eu acabei batendo plantinha aqui. Ela teve um monte de plantinha aqui, ó. Ó, mãe. Ele falou, eu vou falar baixinho. Daí eu grito aqui. Eu vou lá contar. Não, mãe. O desespero dele, gente. Eu vou lá contar. Pronto, perfeito. Tô aqui de olho no miojo. Não vou deixar ele ficar muito molinho do jeito que o cheiro gosta. Porque depois a gente vai coisar ele ali na panelinha e acho que vai amolecer mais ainda. Talvez já está bom. Já vou desligar. Ah, agora vamos abrir aqui, ó. O nosso milho. O nosso milho para o nosso miojo. Foco no milho. Então vamos começar aqui. Agora a Jero vai fazer o nosso bacon com shoyu. Ah, acho que eu vou colocar um pouquinho de óleo de margem. Delícia. Falou quando senti grudar aqui no início. Quem ficar com vontade e fazer na casa, comenta aqui embaixo o que vocês fizeram e o que vocês acharam. Que sério, isso vai ficar muito bom. Ele não nem fez, nem viu como vai ficar. Mas eu conheço já, Dino. Vai ficar muito bom. Ah, você está falando só da parte do bacon. É, da parte do bacon. A gente pode fazer no miojo todo. Não, no miojo não. A parte do bacon com shoyu e cebola. Se vocês quiserem também pode colocar no meio do arroz e isso fica gostoso. No meio do pão eu já comi também, fica muito bom. Mas é que é mais para quem gosta assim do paladar adocicado. É. Porque a gente coloca shoyu e açúcar, sabe? Então assim, fica bem docinho. Aham. Gente, eu vou colocar a cebola, porque o cheiro gosta da cebola molinha. Shoyu. Mirim. E por enquanto você está indo tudo no olho, né, Gerald? É, isso que eu ia falar. Tudo que eu faço, nem que eu faço nos olhos, gente. A gente vai colocando e depois a gente vai provando. Ah! Tudo abre. Daqui, daqui. Segura aí. Nossa! Eu me matando com uma vez e ele abri num segundo. Eu não fiz força. Aí açúcar também, as olhos. Meu Deus. Dereck. É muito perigoso virar o pote desse jeito, hein? Olha, Bia, está ficando bonita essa corzinha, hein? E o cheirinho, então? Nossa! Gente, o bacon já está pronto. Aí a gente estava assim na dúvida, como que a gente faz? Se a gente já fazia o macarrão direto aqui, né? Ou se a gente tira e coloca em cima. Ou se a gente deixa um pouquinho. Daí então a gente decidiu que a gente vai deixar aqui um pouquinho. E assim, o macarrão já está com o cheiro. Então vamos trocar aqui. Corre, 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 corre. Ai, você traz minha perna. Terrenga? Cadê você? Aqui, vai. Oh! Aí a gente estava pensando aqui também, né? Que a gente ia usar os temperos do miojo. Só que depois a gente ficou pensando, mas já tem tempero aqui, né? Eu acho que é muito. Então a gente vai usar só um. Vamos fazer ele cremoso. Uma colher, uma colher, uma colher. Ai! Ai! Que perrengue que você fez! Nossa! Machucou? Machucou, mas não aconteceu. Ai! Está doendo. Vai ficar roxo não, porque fez um barulhão ali. Minha mão enfiou na madeira ali. Está sangrando? Está. Ai, gente! Tampem os olhos, que o dedo dele sangrou. Mas bem pouquinho. Mas eu não vou mostrar porque, né? Ai, querida, dá coisa ruim. É tipo assim, meio que dentro da unha aqui assim, sabe? A batida acho que descolou a unha. Mas tá bem, tá bem dentro. Tá bem, tá bem, tá bem. Não esquece do nosso milho, viu chefe? Vou colocar bastante milho, que a gente gosta bastante de milho, né? Vamos. Qual dos temperinhos a gente usa? Esse ou esse? Eu não sei mais qual que é. Eu queria o do... o de calabresa. Olha, olhando aqui a embalagem, o calabresa é uma embalagem roxa. Então será que não é o roxo? Vamos de roxo. Esses miojos apimentados são os meus favoritos, são os que eu mais gosto. Eu amo também. A gente gosta de coisa apimentada, né? E a gente gosta de coisas combinandinho, né? Aham. Muitas assim, as coisas do nosso gosto se combinam. Se pusesse também um pouco de leite, assim, com um pouquinho de maisena pra ficar um molho branco assim, vai ficar bom. Vai pegar. Que tanto será? Azóio perrengue. O nosso miojo hoje é miojo turbinado alazóio. Alazóio. Falando ali na azóio, ovo, ovinho. Eu vi o vinho de codorna na geladeira. Ah, vai combinar, vai combinar. Um pouquinho, viu? Assim, daí você engrossa super. Agora a gente despeja aqui, ó. É miojo cremoso que você quer, Arroba? É isto mesmo que eu quero, Arroba. Nossa! Mais coisa pra gente subir é o nosso miojo. Queijo. Acho que eu tenho que mexer, né? Tá grudando o dinheiro! Não! 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 Vamos pôr mais um pouquinho só de leite pra ver se desgulou. Ovinho de codorna que a gente ama também. É um cocainteiro. Ó o queijo puxando. Não puxou. Vai de novo. Ó o queijo puxando. Ah, agora deu pra ver um pouquinho. Pimenta do reino. Pimenta do reino. Nosso macarrão quebrou tudo, Diego. Ficou pronto. Agora vamos colocar aqui no prato. Gente, olha como é que ficou o panaco, tudo queimado. E dá pra ver certo onde foi que você fez o macarrão pior. O berrinho, o milhinho, tá ficando aqui sozinho. Vem aqui, milhinho. Pronto. Agora a gente joga essa parte por cima. Agora vamos jogar bem bonitinho aqui em cima, né? Agora tem mais uma coisa que a Gero vai fazer por cima aqui, que vai ser o tchan do nosso miojão, né Gero? Duas coisas. Duas? Duas. Vamos ver então, vem fazendo aqui, Gero. Uma das coisas que não pode faltar jamais é cebolinha. A Gero é a cebolinha dela, né Gero? É, e eu esqueci de trazer a faca, gente. Eu vou aqui com a unha mesmo. Qual que eu pego? Pode ir bastante, que o cebolinha vai combinar bastante com o enfeite que você vai fazer em cima. Tá bom. Gente, quando a gente pensou assim, fazer esse miojo com esse bacon, sabe? Não sei, tipo, não vai ter nada a ver. Mas não sei porque, eu lembrei desse prato aqui japonês, que se chamou Konomiaki. E aí eu pensei assim, eu quero a maionese em cima igual, gente. Não sei porque veio na minha cabeça do nada, mas eu quero igual. Então eu coloquei aqui no saquinho, porque ele tem que ficar fininho, sabe? Aí a gente vem aqui, e a gente põe assim. E olha isso. Ai, gente, um dos meus bichos assim na comida é maionese. Nossa, como eu amo maionese. Combina bastante, né, maionese? É, agora a gente vem aqui, ó, com a cebolinha e faz isso. Olha, tá parecendo o Konomiaki, olhando. Parece mesmo. E ficou pronto o nosso miojão. Olha, e esse miojo virou esse pratão. Olha que coisa bonita. Gero, então chegou a grande hora, Gero. Chegou a grande hora, Gero. Vamos pro quarto comer, Gero. Vou preparar o meu chazinho aqui, antes da gente ir pro quarto. Vou colocar pouquinho de água quente, que daí vou colocar gelo, porque tá calor. Vou preparar o meu chazinho também. Chazinho, suquita. Chegamos no quarto. Ai, gente, chazinho gelado é tão bom. Pratinho delicioso. Aposto que na hora de comer já vai tá tudo grudado. Porque o macarrão parece que é rápido, né? Sério, gente, a aparência tá do jeitinho que viesse na minha cabeça, sabe? Nossa, olha, tá muito bonito. O cheirinho, tá bom. Olha o barulhinho. O barulhinho. Que barulhinho de... Gente, cliquem no joinha por esse miojo. Isso mesmo. Vai. Nossa. Nossa, sério, era tudo o que eu precisava agora. Eu vou pegar um ovo de coaderno inteiro, ó. Tá muito bom esse aqui, né, Diana? Uhum. Sério, gente, eu não tô exagerando, não. E não é porque nós que fizemos, não. Mas tá muito bom. Mas agora... Vamos escolher um filme pra gente assistir. Gente, vocês também são assim, que quando vocês vão assistir alguma série, aí vocês fazem a pipoca. Ainda que a pipoca acaba, ainda não escolheu a série. Gente, é assim. Então, perrenga. Oi. Enquanto você vai escolhendo aí... Já escolhi. Hum, eu vou comendo. Eu já escolhi. Aqui, ó. Ó. Eu quero assistir esse filme aqui, ó. Abaixo de zero, que eu acho que vai ser muito legal. Sei. Você escolheu o primeiro que apareceu só pra mim. Não. Esse? Ali, ó. Ele tá em primeiro, não em alta. Ah. Noooooooosssss. Mas sério, sem brincadeira. Não é o melhor meu de turbinación. Nossa, é muito bom. Na sua vida. Eu acho que é o melhor que eu já comi na minha vida. Sem brincadeira. Falando sério mesmo. De coração. Coraçãozão. O Cheiro falou que ia lá na cozinha pegar gelo. Olha o que que ele fez na volta, gente. Que escuridão. Perrenga fazendo perrenguezice. Ai, levantou na quarta e o Lucas espirrou. O Lucas ali jogando. Hoje eu tô destruindo a casa, Gero. Enquanto isso, vamos lá comendo macarrão. Estou sentindo uma treta. Peguei o seu copo agora, Gero. Sabe o que aconteceu? Na hora eu tava com a mão aqui, eu vim passar com a mão pra desligar a luz. Aí escorregou da minha mão e fez assim, ó. Aí bateu no chão. Espirrou na porta do Lucas. Espirrou na parede. E quebrou meu copo também. Quebrou? Quebrou. Sério? Você conseguiu quebrar o copo? Quebrou porque ele bateu de quina assim, ó. Ele bateu assim. Se colocar água, ele fica vazando embaixo agora. Meu Deus. Vou comer pra me consolar. Alguém acabou dormindo no meio do filme. Gente, ele sempre dorme. Pior, né? Sempre dorme. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Isso. E um super beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau.